Como baixar vídeos do TikTok sem a marca d'água do usuário que fez o upload daquele conteúdo? Eu sou o Nathan e vou te ensinar hoje nesse vídeo tutorial como fazer esse procedimento. O primeiro passo é você abrir o TikTok em seu aparelho, depois você vai selecionar o vídeo que você quer baixar. Agora vamos copiar o link desse conteúdo. Depois que você copiou esse link, agora você vai clicar nesse link fixado em meu comentário nesse vídeo tutorial para você abrir em seu aparelho esse site. Vai funcionar tanto no Android quanto no iOS, com observação para quem tem sistema iOS. Você tem que utilizar o Safari, não pode ser outro navegador. Também vai funcionar para você que está utilizando o seu computador. Agora vamos colar essa URL que a gente copiou no passo anterior e clicar sobre baixar. Agora você terá algumas opções de download, em alguns casos também pode incluir a forma de MP3. Mas nesse caso a gente quer baixar o vídeo sem a marca d'água do TikTok ou do usuário que fez aquele upload. Para isso tem para vocês dois servidores diferentes, é só você selecionar o servidor que você quer utilizar. Depois que você clicou, vai carregar para você uma outra página e agora você deve clicar sobre baixar esse conteúdo. Para quem está utilizando um aparelho Android, dependendo do seu navegador, também vai conter para você a opção de onde você quer salvar aquele conteúdo. Agora você pode acessar em seu aparelho os seus arquivos para verificar se funcionou para você o passo a passo desse vídeo tutorial de como baixar tudo do TikTok sem ter a marca d'água do usuário que fez o upload daquele conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui no canal, pessoal. E se você não é inscrito no canal ainda, saiba que tem no canal vídeos tutoriais novos todos os dias. Então, já se inscreva no canal e ative as notificações. Siga também o perfil do canal no Instagram. Muito obrigado e até o próximo vídeo tutorial.